Primeiramente, vou agradecer a Deus, vou poder estar aqui com todos vocês, nesse momento de eterna emoção Inicialmente, vou agradecer a minha esposa, a minha mãe, que está aí junto comigo, sempre incansável nessa luta árdua E cumprimentar todos os companheiros, amigos, cumprimentar todos os pré-candidatos a vereadores, todos os vereadores Enfim, cumprimentar o companheiro comerciante Romero, que daqui a pouco eu vou falar um pouco desse amigo Que estava comigo nas mais difíceis situações, e ele não fugiu da raia E eu quero, nesse momento, saudar a toda a galera vermelha Galera que não vai jamais se furtar, e não vai mais, jamais baixar a cabeça e deixar aí também voltar ao passado Quando aqui chegamos, senhor Antônio, senhor que tem experiência e conhece Itambé Sabe de como a gente encontrou essa prefeitura Todo mundo de Itambé sabe O povo de bom coração sabe Aquelas pessoas que querem ver Itambé melhor sabem Que a dificuldade foi muita Foi muita dificuldade E eu não imaginava Naquele momento em 2012, Romero Que a gente ia encontrar Tanta dificuldade e tanto problema Mas ali A gente Prefeito Armando Dizer a você que você Também Na sua tarefa árdua Mas também nos orienta Porque é um prefeito de primeiro mandato Por mais que tenha orientação Meu pai já foi prefeito Minha mãe já foi prefeita Mas é muito difícil Quando a gente encontra um município sucateado e quebrado E naquele momento A gente Tomou atitudes Tomou atitudes Difíceis Difíceis Atitudes que muita gente às vezes não entendeu E eu quero nesse momento Pedir desculpa a alguns Que eu posso ter ferido Ao longo dessa luta Mas que eu fiz Pensando no bem coletivo Pensando no bem da cidade Pensando no bem de Itambé melhor A gente toma medida dura A gente toma medida árdua E tem pessoas Que ficam Com raiva do prefeito Mas nesse momento De alegria Eu quero dizer Aquele que eu fiz alguma coisa Eu quero dizer que foi por bem Por bem de uma causa Para que Itambé possa Continuar No rumo certo Para que Itambé possa Continuar firme Porque avançamos muito Melhoramos tudo Nessa prefeitura Melhoramos tudo Seja na infraestrutura Seja na frota de veículos Que quando aqui chegamos Estava sucateada Seja na educação Onde melhoramos toda A rede municipal Saúde Quando aqui a gente chegou E uma ambulância Romero Não sei Porque você sabe disso E hoje a gente tem Uma frota de veículos Tem uma aquisição De ônibus Foram muito avanços Que a gente fez Agora é bem verdade Que o tempo foi pouco E eu preciso de vocês Para que a gente possa Ir à rua Para que a gente possa Dizer aí também Que não vamos voltar mais Que não vamos mais Voltar ao passado Esse passado negro Do meu Marlene Que a senhora de Ibiranga Sabe lá Que era o sonho Daquela comunidade Aquela ponte Tão sonhada E o prefeito Bruno Fez a ponte Companheiro Paulinho E muitas obras Que a gente fez E ao longo dessa caminhada A gente não vai medir esforços De ir casa por casa Marco de Ibir Conversando com o companheiro Conversando com aqueles Que a que pode estar iludido Mas a gente vai desiludir A gente vai dizer ao povo Que esse grupo político É o melhor para entender É o grupo político Dos companheiros Maurício Do companheiro Zito Do companheiro Oscar Do companheiro Roninho Do companheiro Paulo Do companheiro Edivaldo Que está lá Da companheira Sueli Que está lá Na câmara Do companheiro Índio São oito vereadores Que permaneceram Junto conosco E a gente não podia A gente não podia Deixar De falar dos vereadores Vereadores que estavam lá Na casa Zé César Bandeira de Melo Companheiro Val Lutando Lutando Pelos destinos de També Nesse momento Cumprimentar o partido Dos trabalhadores Que também está junto Conosco Nessa casa vermelha Porque essa luta Essa luta Essa luta não é de Bruno Essa luta não é de Romero Essa luta De todos os companheiros César Que estamos nessa luta Para não deixar mais E também cair Na mão da perversidade Na mão daqueles Que acabaram com a cidade Estão aí Ludibriando a mente Das pessoas Dizendo que é A ou B ou C O candidato Para mim não interessa Para mim não interessa Porque o que vier de lá A gente está preparado A gente está preparado Eu não escolho o candidato não Qualquer candidato Para mim está bom Para mim qualquer um É qualquer um E a gente vai para a rua A gente vai para a rua Pedir o voto do povo E é vocês A nossa fortaleza É vocês O nosso combustível E vocês impulsionar Para que a gente possa chegar No dia 2 de outubro Com a vitória esmagadora A gente sabe Que nesse grupo Tem várias pessoas Várias pessoas honestas Trabalhadoras Que poderiam E compor de vice Mas Sabemos você Romero Que você estava conosco Que você já citou Desde o tempo Do doutor Gordeiro Que a gente está Que a gente está nessa luta Para que também Não caia nas garras Daqueles que acabam Toda vez Quando pega a cidade Destrói essa cidade E você Somar a esta chapa Para que a gente salve também Nas garras Desses poderosos Mentirosos mentirosos Que falam E aqui Eu quero Saudar A todos E agradecer Por essa brilhante Convenção A partir de agora O prefeito Bruno É candidato Vamos para a rua Vamos pedir Vaga A população O que não foi Para fazer O que se não deu Para fazer Mas a gente Vai fazer A gente vai fazer Porque a gente está Com a prefeitura Equilibrada Os projetos Encaminhados E o que a gente Vai pedir ao povo É mais tempo É mais tempo Para esse grupo Mostrar que pode mais E não deixar Também Cair no passado negro Nesse passado perverso